Fala pessoal, bem-vindos a mais um Dúvidas da Semana. Como vocês já sabem, eu sou o Guilherme Telles e venho aqui para esclarecer as dúvidas enviadas por vocês em nossos canais. Já vamos para a primeira pergunta que é da Raíssa. Como alterar as quantidades e padrões do Shard Trading no gráfico da Trid? Para isso, vamos até o menu Editar e Preferências. Agora em Boletas, Padrão por Papel. Aqui podemos adicionar o ativo que gostaríamos de ter em um novo padrão de lotes e após basta adicionar. Agora nas colunas de quantidades dos botões, você pode fazer esse ajuste de acordo com as suas pré-definições. Pronto! Agora aplicamos e damos OK. E perceba que os valores estão correspondentes no Shard Trading. E a segunda pergunta vem do João. Como visualizar mais níveis de preço no DOM? Com o DOM aberto, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o recurso. E em níveis de preço com ofertas, podemos definir os níveis ou até mesmo todos os níveis. A terceira pergunta vem da Fernanda. Como visualizar o monitor de mercado do Trid? É muito simples. Para isso, vamos em Cotações, Outros e Monitor de Mercado. E aqui você pode acompanhar a lista de ativos de sua preferência, podendo até mesmo alterar para uma lista personalizada por você. Gostou do conteúdo passado até aqui? Então deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. E vamos para a quarta pergunta desse dúvidas que é do Gustavo. Como alterar a plataforma para o tema claro? Gustavo, basta ir no menu Aparência, Tema e então escolher o tema que você deseja. Lembrando que para o tema ser alterado, é necessário reiniciar a plataforma. Nos vemos no próximo Dúvidas da Semana e até a próxima!